Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estamos passando hoje uma super, hiper, mega dica para vocês de muita utilidade. Então fique já até o final do vídeo para não perder nenhum passo a passo. A receita de hoje nós vamos utilizar cimento, isso mesmo pessoal, nós vamos utilizar o cimento para acabar com todos os ratos da tua casa. E vamos precisar também do arroz, nós vamos pegar duas colheres mais ou menos de arroz, colocar num depósito que a gente não utiliza mais. Eu coloquei nesse de manteiga porque eu não vou usar mais e vamos fazer o arroz que estou utilizando, um arroz cozido. O arroz tem que estar cozido para fazer esta receita. E uma dica muito importante é que se você tiver animais, crianças em casa, tome muito cuidado, coloque eles em um lugar que eles não tenham acesso. E vamos pegar o cimento que eu falei para vocês e vamos colocar uma boa quantidade no arroz e vamos mexer muito bem. Olha aí pessoal, ainda sobrou um pouco de cimento. E agora um passo muito importante também é a gente pegar uma colher de creme dental, mas é uma colher bem generosa de creme dental e vamos colocar nessa mistura e mexer novamente muito bem. Eu vi essa dica pessoal em outro canal e resolvi trazer aqui para vocês porque ela é de muita utilidade. Você vai mexer bastante para misturar todos os ingredientes e depois você vai colocar em alguns pontos estratégicos da sua casa onde o rato poderá aparecer e logo em seguida que ele consumir essa mistura e beber algum líquido, essa mistura vai endurecer no estômago dele. E é assim levando ele a morte. Então já te peço, se inscreva aqui no canal. Se você gosta de receitas como essa, ativa o sininho de notificação porque toda vez que eu postar qualquer vídeo aqui, qualquer receita vai chegar até você. Obrigada!